Então, no vídeo anterior, nós chegamos na dedução do discriminante, né? Que falava em Δ igual a C² sobre M² menos 4K sobre M. Então, com isso daí, a gente pode já começar a definir o primeiro sistema, que vai ser o sistema criticamente amortecido. Esse sistema criticamente amortecido ocorre quando esse Δ aqui for igual a zero. Isso quer dizer o quê? Quando esse Δ for igual a zero, eu vou ter um fator de amortecimento Ψ igual a 1. Então, esse aqui que vai definir o sistema criticamente amortecido. Então, com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer C² sobre M² menos 4K sobre M igual a zero. Vou isolar aqui, ó, C² sobre M² é igual a 4K sobre M. Passar o M² para o outro lado. Então, vai ficar C² é igual a 4KM², porque ele estava dividindo, passou multiplicando, sobre M. Então, eu vou cancelar esse termo aqui. Então, eu fico com C é igual a raiz de 4KM. Eu consigo tirar esse 4 da raiz. Então, C vai ser quem? 2 raiz de KM. Então, costuma-se fazer o quê? Definir o coeficiente de amortecimento crítico. Então, isso ocorre quando? Para o fator de amortecimento igual a 1. Então, o que a gente vai ter que lembrar aqui? A gente vai lembrar que ωn², que é a frequência natural, ela vai ser quem? Ela vai ser K sobre M. Então, eu vou isolar o K. Por que eu vou isolar o K? Para fazer aparecer esse ωn aqui dentro. Então, K é igual a ωn² vezes a massa. Com isso, eu substituo o valor do K aqui dentro, nessa equação aqui que eu vou chamar de 1. Então, eu vou substituir K em 1. E eu vou obter o quê? Eu vou obter que C, na condição crítica, amortecimento crítico, vai ser 2 raiz. No lugar do K, eu vou colocar ωn² vezes M, vezes o M que está aqui dentro. Então, eu vou ter ωn² vezes M². Como os dois temos só um ao quadrado, eu vou conseguir tirar da raiz. Então, o coeficiente de amortecimento crítico, ele vai ser quem? 2 ωn vezes M. Essa é a definição que nós temos aí para o coeficiente de amortecimento crítico. A gente pode também isolar aqui, fazendo o quê? Que ωn, se a gente chegar na condição, ωn, uma igualdade, vai ser o coeficiente de amortecimento crítico sobre 2M. Então, para a resposta do sistema criticamente amortecido, a gente não vai ficar trabalhando com a parte matemática, a gente vai chegar em quê? E em x de t é igual a a e de menos ωt, ωn t, mais um bt, que multiplica um e de menos ωn t. Com isso, eu coloco o e de menos ωn t em evidência. Com a resolução de um exercício, daqui a pouco, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil de entender isso daí. e de menos ωn t, a mais b vezes t. Então, aqui é a solução do sistema criticamente amortecido. Então, a gente vai resolver um exercício para poder entender direitinho como que nós conseguimos utilizar essa equação na resolução de um sistema criticamente amortecido. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto